Olá, pessoal, eu sou o Lorelai Fox e estou aqui para mais um grande hit desse canal. O vídeo de conselhos ruins, o vídeo mais aclamado, afinal, vocês estão precisando ser aconselhadas e tô aqui pra ajudar, né? Não sou boba, tô aqui pra fazer o que a audiência quer e já vou pro primeiro conselho, que é uma devolutiva. Quando eu trago os conselhos aqui, às vezes as pessoas retornam dizendo quais atitudes elas tomaram depois de eu ter, né? Às vezes xingado, às vezes dado conselho muito bom, muito ruim, tudo pode acontecer. Conselhos da vovozinha. E a primeira devolutiva é do caso Conselhos Ruins, número 26, que era Tenho Inveja do Meu Namorado. Basicamente, era que a moça que enviou o caso tava na bad por estar meio estagnada, sem trabalhar e sem muita perspectiva, pois dedicava a sua vida pra cuidar da casa e da família, o que lhe tomava todo o tempo. Somado a isso, seu marido estava indo muito bem no trabalho e recebendo promoções de cargo, o que a deixava com certa inveja e, ao mesmo tempo, mal consigo mesma por ter esse sentimento. Oi, vovó. Eu fui despretensiosamente ouvir os conselhos e pensei Mona, fui eu que mandei. Passada. É, gente, eu posso ler seu conselho. Você manda o conselho? Põe aqui o e-mail pro povo mandar. Vitor, você manda o conselho e não quer que eu leia ainda? Fica surpresa? Sou a do primeiro caso com inveja do marido. Depois que te escrevi, muita coisa aconteceu. Eu fiz exatamente o que você falou no conselho, mesmo sem saber. Isso que me irrita. Às vezes a pessoa toma uma atitude sem ter ouvido o conselho. Tem que ouvir todos os vídeos, gente. Eu falei sobre meu sentimento e ele me deu ideias de fazer algo que gosto. Eu abri uma loja de artesanato. Não dá dinheiro, mas eu ocupo a minha mente. Ai, que chique você poder só ocupar a mente, que você não precisa de dinheiro que seu marido é rico. Gente, que delícia. Nossa, que delícia. Pensa numa delícia. Já recebi algumas encomendas. Isso tirou um pouco daquela sensação ruim. A segunda coisa é que meu marido foi promovido novamente. Gente, é uma máquina de fazer dinheiro esse homem, gente. Mas, como você disse, ninguém é tão feliz como parece. Ele está muito sobrecarregado. Quanto maior o cargo, maior o surto. E a terceira é que descobrimos uma nova gravidez. Estou de sete meses. E a única coisa que fazemos é pensar em juntar dinheiro para o parto e sobreviver à gravidez que tem sido cheia de altos e baixos. Dê a sua benção para mim, baby. Deus vai abençoar que a drag queen profetiza, tá bom? Que vai estar tudo bem. No fim, estamos muito felizes. Com minhas poucas encomendas, eu consegui pagar todo o chá de bebê na nossa filha. Apesar de não precisar. Isso fez eu me sentir bem e muito útil. Um sentimento que não tinha há tempos. Foi bom. Agora vem uma nova fase de mudança, adaptação e caos. Me deseje sorte. Beijos, amo você. Muita sorte. Viu, gente? Tem que movimentar alguma coisa. Uma solução simples. De falar com o marido. De fazer um novo filho. Pouca coisa! Pouca mudança, né? Só um filho novo na vida dela. Você também ficou curiosa pra saber por que o marido não tá tão feliz, né? Eu queria mais caso do marido aí, que foi promovido e tal. Mas tá burnoutado. Ai, queria mais fofoca. Mas em breve vem. Vamos ver aqui outra devolutiva do Conselho Sonhos número 25. A pipa do namorado não sobe mais. O namorado da moça era ótimo. E os dois eram super companheiros e tudo. Era muito saudável. Porém, no âmbito sexual, ela tinha muito desejo. E ele mal tocava ela e parecia que não estava confortável no ato. Incluindo o broxando diversas vezes. A moça estava triste em pensar que poderia ser algo com ela. Ou algo que ele não falava. Mas não tinha tido coragem de conversar com o boy ainda. Ela só não queria ser frustrada sexualmente. E tinha medo deles se tornarem somente amigos, sem afeto. Pesado esse caso, hein? Nossa, é cada desgraça que eu leio aqui também. Às vezes eu acho engraçado, mas às vezes eu acho... Lore, mulher. Primeiramente, desculpe minha incompetência. Eu demorei um mês pra assistir o vídeo. Aí, ó. Vocês demoram, vocês perdem. Se liga, hein? O caso já está resolvido há um tempinho. Mas só depois de ter tido coragem de levar pra terapia. Esqueci de mencionar algo que é importante. Eu faço terapia e estudo psicologia também. E vem me pedir conselhos. Bicha. Bicha. Né? É que às vezes a gente só quer desabafar, né? Eu entendo, mas... Enfim. Então, aos poucos, estou desenvolvendo essa coisa de tocar em assuntos difíceis. Mas de maneira suave e respeitosa. Foi o que tive que fazer com esse meu ex. Depois de assistir seu conselho, me senti até super corajosa e destemida. Porque você falou que provavelmente não teria coragem de iniciar essa conversa. Mas não tinha outro jeito. Reuni minha coragem e pensei comigo. Você é psicóloga, mulher. Olha, se empoderou. Guerreira. No final das contas, eu tive um papo direto ao ponto com ele. Perguntei como ele estava se sentindo. E acabou sendo uma coisa que nenhum de nós tinha cogitado. Ele se abriu e explicou que simplesmente não sente esse tipo de desejo sexual. Ou seja, ele se encaixa em uma das letras mais ignoradas da comunidade LGBTQIAPN+. O A de A sexual. Bem, Lore. O problema é que ele tem dificuldades de aceitar isso. Ele, como muitos, foi criado em uma cultura hipermachista. Fomos todos, né? Não é muitos. Todo mundo que está nessa cultura, pelo menos a cultura ocidental, é uma cultura hipermachista. Ele acha que é algo bizarro, anormal. Por isso, ele nunca se sentiu a vontade de abordar isso em nenhum relacionamento. Até, inevitavelmente, acontecer essa incompatibilidade sexual. Ou seja, Lore. Ele estava o tempo todo se forçando a ter algum ato sexual pra me agradar. Mas, claramente, dava pra perceber que era algo muito tenso e não natural pra ele. Então, essa conversa deixou tudo mais claro pra mim. E, óbvio, eu aconselhei. Expliquei que não é nada normal ou bizarro. É simplesmente o jeito que ele é. Assim como eu tenho minhas preferências, ele tem as deles. E não é exatamente preferência, né? Eu acho que preferência, na verdade, é tudo que vai em volta da nossa orientação, né? Tipo, ah, minha orientação é gay. Mas dentro de ser gay, eu tenho tais preferências. Então, dentro da sexualidade dele, ele deve ter preferências. Enfim, aconselhei ele demais pra procurar alguma terapia no país dele. Que possa o ajudar e descobrir esse caminho de aceitação. Porém, depois daquele ponto, não tinha como prosseguir com o relacionamento. Seria insustentável e injusto com os dois. Então, eu terminei com ele. Ainda tenho contato com ele. Aparentemente, está seguindo a vida e indo bem. O que é ótimo. Não sei se já procurou a terapia. Não procurou. Certeza que não. Senão, ele ia te contar, tá bom? Eu sou aquariana e tenho esse problema. Quando termino, eu preciso de um tempinho e distância. Até tentar voltar à amizade. Obrigada pela atenção, vovózinha. Que o ano novo seja só sucesso. Você merece. E agora, vamos para os casos novos. Lembrando que, ó, gente. Manda devolutiva. Se você mandar um caso, eu já li aqui, hein? Quero saber o que aconteceu. Quero fofoca. Quero fofoca. Quero caso sobrenatural. Quero pedido de conselho. Vamos continuar. Devo abrir o relacionamento? Ou ter um filho? Nossa. Estão em lugares bem... Não sei. Será que estão em lugares tão opostos as duas coisas? Oi, vovó. Espero que a senhora esteja bem. Tenho 33 anos. Sou mulher cis e hétero. Sou apoiadora. Mas se quiser ler meu caso no canal ou no podcast para tudo, tudo bem. Então, ela deve ter mandado lá para os apoiadores. Ó, aqui os apoiadores. Eu leio só caso de apoiadora. A chance de eu ler o seu caso é bem maior, né? Mas vamos lá. Primeiramente, obrigada por tudo que você produz na internet. Consumo tudo. Sou viciada no Loreverso e já viciei minha irmã e meu marido também. E seu marido vai ouvir que você está mandando esse caso aqui, minha filha. Você tem certeza? Você se tornou uma grande companhia no meu dia a dia. Obrigada, meu amor. Pois bem, meu caso é o seguinte. Sou casada há 10 anos. Meu marido tem 34 anos. Não temos filhos ainda. Estamos juntos há 20 anos. Estão juntos desde que vocês eram adolescentes? Sim. Começamos a namorar na escola. Namorinho bobo, que foi ficando sério. E cá estamos nós depois de todos esses anos. Para contextualizar, nós dois sempre fomos vistos pela família e amigos como casal modelo por esse motivo. E também porque eu e ele sempre fomos certinhos, bons alunos e bons filhos. Particularmente, eu acho um saco esse rótulo. Mas o rótulo não importa, importa. Apesar de ter muito orgulho de mim, do meu marido e do nosso relacionamento. Antes da gente se casar, a gente namorava à distância. E por isso, a gente não tinha aquela intimidade do convívio. Nossos pais sempre nos prenderam muito e não deixavam passarmos muito tempo sozinhos. Não preciso nem comentar o quão nossa sexualidade foi podada por isso. Por conta da profissão do meu marido, ele é piloto, fomos morar bem longe depois do casamento. Foi uma libertação, nosso relacionamento foi melhorando ainda mais e ficando ainda mais unidos e apaixonados. Ai, que casal chato! Calma, calma que ainda vai chegar a parte que eles vão ter problema também. Chegamos então num ponto que queríamos explorar outras coisas e cogitamos abrir o relacionamento. Meu marido tem tesão em me imaginar com outros homens. Parece que tem nome pra esse fetiche. O nome é Cucode, é isso? Tem uma coisa assim, Cucode? Não sei ler isso, gente. Mas já vi que tem isso mesmo, tá? Então a ideia partiu dele, apesar de eu gostar muito da ideia também. A gente fica louco só de imaginar as situações, mas não sei se seria o mesmo na prática. Acontece que meu útero tá coçando pra ter um neném. Do nada, cacá, cacá, cacá. Eu já passei pela fase de nem querer ter filhos, mas agora parece que meu cérebro virou uma chave. Só penso nisso. Até meu algoritmo do Instagram mudou. Meu Deus, amiga! Meu marido sempre sonhou em ser pai e sempre me pergunta sobre isso. Mas sabe que depende muito mais de mim e da minha profissão, pois sou professora. Então deixo o assunto em aberto pra quando eu puder e quiser. Aí que vem a minha dúvida. Devo abrir o relacionamento e aproveitar esse fogo no que estamos? Ou devo começar a tentar ter filhos, tendo em vista que já estou com 33 anos? Ou uma pergunta não exclui a outra? Em que momento uma coisa exclui a outra? Eu tô muito louca, uma coisa não exclui a outra? Eu acho que tá. Tudo bem. Quando você já for mãe, de fato, daí você realmente vai ter outra vida, né? Mas por enquanto... Gente, não! Vai, minha filha! Pelo amor de Deus, amiga! Você tá vivendo o melhor de todos os mundos. Que a maioria do povo que me manda aqui as mensagens queriam estar vivendo, você tá vivendo. Meu Deus do céu! Vim recorrer à sua sabedoria, avó, e da nossa comunidade de netos. Porque não consigo falar sobre isso com meus amigos. Nossa, que amigo chato você tem! Como o meu marido é militar, já pode imaginar o ciclo no qual estamos inseridos, né? Mas seu marido ser militar, ele tem a mente bem aberta, meio quingo, tá bom? Sem contar que mesmo entre minhas amigas solteiras, percebo que esse assunto é um grande tabu ainda. É que você não tem amigo viável, que você tivesse... Minha filha... Gente, elas pintam! Minha filha, eu e meu marido estamos entre os amigos dele, casados, com filhos, militares, família tradicional brasileira. E minhas amigas solteiras, doidas, atrás de macho. É isso. Obrigado por ler meu caso e um beijo grande pra você, pro vô, pra Olga e pro Vitor. Nossa, a família tá aumentando, né? Ai, que belezinha! Como sei que a senhora gosta de imagens em anexo, segue algumas fotos nossas, que eu não vou poder mostrar aqui pra vocês, pra não expor. Mas o marido é um nenenzão, ela é uma princesa, tá bom? Minha filha, minha filha... E vou dizer uma coisa, tá? Você vai passar por um período que você vai ser mãe, você vai engravidar, vai ter o bebê, não sei o que lá. Ai, nada. Diz que você tem que também ficar com o relacionamento fechado pelo resto da sua vida, só porque você é mãe, tá? Nada disso faz sentido. Porque você tá com a sorte grande na mão. Aproveita! Aproveita! Mas também não vai engravidar de outros caras que você pegar nesse meio tempo, né? Vamos tomar cuidado também, mas vai dar tudo certo, amiga. Isso daqui não é um pedido de conselho, isso daqui é um negócio que você tá esfregando a nossa cara, que você tem mais sorte do que a maioria. E tá tudo bem pra você. Obrigada por ser apoiadora, por participar de todos os meus surtos e... Então, mãe, quero saber, inclusive, quando você for engravidar de fato, você manda uma devolutiva e fala, olha, Lore, engravidei, mas antes disso, chupei tanta cana. Canavial inteiro sequei, tá bom? Promete pra vovó? Não. Próximo caso é bissexualidade reprimida. Oi, Lore e Vitor, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que amo o seu trabalho e as edições maravilhosas do Vitor. Beijo. Seguinte, sou um homem cis de 25 anos que se identifica como bissexual. No entanto, até o momento, só tive envolvimento com homens. Famoso bissexual que não pega mulher. Minha única experiência com mulheres foi aos 14 anos, quando beijei uma menina. Tenho interesse e atração sexual por mulheres, só nunca me desenvolvi essa parte mesmo. Ultimamente, ando cada vez mais interessado em me relacionar com mulheres, porém tenho medo do preconceito e do estereótipo negativo que vou ter que enfrentar. Afinal, sou um homem de 25 anos sem experiência nenhuma nessa parte. O que os meninos héteros vêm aprendendo desde sua adolescência, ou deveriam aprender, eu só vou começar agora. Minha dúvida é, acho importante expor essa questão para as meninas com quem eu me relacionar. Só não sei quando fazer isso. Coloco logo na bio dos aplicativos, informo na primeira conversa, deixo mais pra frente. Enfim, gostaria de ouvir o conselho da vovozinha mais amada do Brasil e dos seus netinhos bissexuais, que talvez tenham passado por algo parecido, pois procurando conteúdo na internet sobre o assunto, não encontrei quase nada. Então, ó, primeira coisa, bissexuais, meninos, tá bom? Que se identificam como homens em tudo bom. Eu acho que vocês vão ter uma vivência muito mais próxima do que essa beijada que tá passando. Então, comentem aqui, deixem nos comentários os conselhos de vocês. E meninas também bissexuais que estão passando por isso, mas a gente sabe que o peso de um homem bissexual é completamente diferente de uma mulher bissexual na sociedade. Militanzas e militanzas e camadas e lacração e tutupueno. Mas vou dizer o que eu faria, tá? Vamos colocar aí como se você quisesse experimentar algo novo, independente do que seja. Eu acho que você tem que tentar todas as alternativas. Você fala assim, ai, coloca o Nabil do Instagram, coloca o Nabil do Tinder, sei lá o que você usa. Coloca, já deixa de cara. Usa por um tempo lá na Nabil, tipo, e você tira. Depois você conta assim que você conhece a pessoa. Depois você conta, depois que você já deu a primeira ficada com a menina. Ou você sabe, enfim. Eu acho que você pode experimentar vários tipos de abordagem, você é super novo. Você ainda vai se identificando como você se sente mais à vontade nisso. Use suas asas ao invés de criar corrente pra se amarrar. Voa, cara! Voa! É igual quando a gente é, vou falar aqui no meu caso, sendo gay, tá? É bem diferente do que você tá vivendo, mas vou dar um exemplo que talvez a gente encaixe. Se você não sabe se você é ativo, passivo, versátil, você vai tentando. Primeiro num dia no aplicativo você pensa assim, tá, vou colocar direto no aplicativo que eu sou 100% ativa. É, gata! Daí você vê como é que vão ser as conversas, o desenrolar, a relação em si. Ou você deixa, não coloca nada, espera conhecer alguém e depois você contar, enfim. Mas enfim, você tem que explorar. Eu acho que não existe uma regra. Tanto não existe uma regra pra como é a melhor maneira de fazer isso. Quanto não existe uma regra de pessoa pra pessoa, entendeu? Porque às vezes as pessoas bissexuais que estão me assistindo tiveram outra vivência. Pra elas funcionou de outra maneira do que vai funcionar pra você. O que eu vou te dizer é, se joga. Porque as coisas só vão se tornando fáceis e fluídas quando a gente vai se jogando pra tudo nessa vida. Então sempre vai ser estranho, difícil, enrolado no começo. Mas pense que você tem que viver esses momentos de ser difícil, estranho e não saber como proceder. É assim que acontece com absolutamente tudo que é um universo novo na nossa vida. Não só na vida sexual, romântica, mas em tudo. Até no seu trabalho, em tudo você tem que se jogar pra adquirir experiência. E quanto antes você fizer isso, mais rápido essa fase estranha vai passar, tá bom? Outro conselho que eu acho que pode ser interessante é você tentar conhecer mulheres que também sejam bissexuais. Porque elas não vão trazer essa carga de julgamento que talvez mulheres heterossexuais vão ter sobre um homem bissexual, entendeu? Então talvez você comece por aí. E é aquilo, vai espalhando por aí que você quer pegar mulher. Vai espalhando. Porque as pessoas não sabem, todo mundo só te viu pegar homem. Como que eles vão saber? Como é que seus amigos vão te indicar o amigo do trabalho, a pessoa que tá com você na balada, vai te jogar pra cima de alguém? Se todo mundo não souber, bora aí começando a praticar, tá bom? Vai ser uma delícia, vai ser gostoso. Não se force a nada, mas eu acho que você tá bem na fase que você pode experimentar de tudo e vai ser divertido. Ai, é tão maravilhoso também essa coisa de experimentar as coisas, né? Ter uma nova vivência, entrar numa nova fase de vida. É um momento bem mágico, tá? Não glamorizando, dizer que você vai pegar pessoas incríveis e tudo vai ser amor. Não, mas é... Sei lá, isso é a vida, né? Esses momentos é que fazem a gente ter a pulsão de viver. Tenho um caso com o meu primo. Quê? Olá, tia Lorelay, já sou quarentona pra ser minha avó. Gente, já falei. Eu não sou avó porque eu sou velha. Eu sou avó porque eu tenho o espírito da avó. A avó é a conselheira, a avó é a fofinha, a avó é a cansada e com problemas de coluna, tá bom? Não tem a ver com idade. Mas pensando que eu sou uma drag e aí vou completar quase 20 anos de montação... Que velha! Também sou mais velha do que a maioria das drags no mundo drag. Então, vamos lá. Não é uma questão de idade, é uma questão de sentimento. Eu me empodero do arquétipo das vozes, tá bom? Que é um arquétipo muito forte, o da anciã, sábia. Me chamo Gustavo, nome fictício, moro em BH. Estava assistindo seu vídeo Conselhos Ruins pra Desesperados número 26. Te assisto desde a época da Lorelay Autoajuda. E Conselhos Ruins não deixa de ser uma Lorelay Autoajuda, tá? Acabei de fazer aqui um conselho super miliponto. E me deu coragem de contar minha história. Gostaria muito de pedir seu conselho sobre um caso antigo que tenho e não consigo sair. Não consegue sair ou você gosta mesmo, hein? Tem um primo na faixa da minha idade que vejo raramente por morar longe. Na nossa adolescência, tivemos uma relação tórrida de sexo escondido. Pois ele sempre se dizia hétero. Na época, morávamos na mesma casa. E mesmo ele se dizendo hétero, toda noite queria empurrar a berinjela do meu escondidinho. E eu deixava. Ai! Meu Deus, que termo horrível. Como é que isso é baixa, né? Eu amei você, amiga. Me mudei e vários anos passaram. Ele se casou, já é pai de três filhos e eu casei também. Eu casei com um homem. Passei anos sem vê-lo, mas sempre que via, ele dava um jeito de me levar pra cama. Enquanto eu não conhecia a esposa dele, achava tudo bem. Porque eu cheguei primeiro. Queen! Mas depois de conhecê-la, não quero mais. Porque a mulher é maravilhosa e me trata muito bem. Ai, que tristeza! Ai, que ódio! O problema é que o desgraçado não aceita parar. Agora, nas festas de fim de ano, estamos todos juntos e ele não para de me assediar pelo WhatsApp. Mesmo eu dizendo que não dá mais, tenho medo de sucumbir, pois, apesar de me sentir mal depois, eu amo uma pegação às escondidas. Tudo fica muito intenso e gostoso. O ordinário diz que o amor de primo é até a morte. Que nojo, gente! Ai, que jogo baixo, que pesado, que, sei lá, salt burn. Mas eu não amo ele. Apesar de amar quando fazemos o babado. Minha cabeça diz que não vai rolar. Já meu precioso pisca quando lê as mensagens e vê as fotos que ele manda. Me diga, por favor, qual a melhor coisa a fazer. Resistir à tentação a todo custo ou deixar a piranha que tem dentro de mim me dominar? PS. Meu marido sabe que tive esse caso no passado, mas nem imagina que ainda tem. Por ele, não me sinto mal, porque você é uma desgraçada, né, bichão? O seu marido não te faz sentir mal, mas a esposa do outro te faz sentir mal? Pelo amor de Deus! Porque sei que ele me trai também. Meu Deus! Ai, Jesus! Jesus, Nazarino! Amiga, então... Amiga! Ô, amiga! O que você tá fazendo da sua vida, bicho? Tô errado essa história do começo ao fim, bicho! Nós dois fingimos, nos fingimos de besta e levamos uma vida boa e tranquila, apesar disso. Amo as edições do Vitor, os memes da Pepita são deleite. Hum, deixa eu ficar quieta. Um beijo, amor! Olha, eu vou aqui encarnar a Lorelay do Apoiadores, tá bom? Você que me apoia sabe que é assim. Se é pra dar conselho ruim, eu vou dar conselho ruim. Ai, bicha, vai lá e pega teu primo. Seu marido já te trai mesmo, tá? E esse seu primo também, ele não tá traindo a esposa dele só com você. Ele tá traindo um monte, tá bom? É uma bicha em cada quarteirão que ele tem, pra ele ali, né? Como é que você diz? Colocar berinjela no escondidinho? É assim, então ó, vai ser feliz mesmo, uma vez por ano, na festa de fim de ano. Certeza que você mandou isso daqui, era dezembro. Agora em janeiro, você já deve ter uma devolutiva me contando o que você fez mesmo, né? Mas vamos ser bem sinceros. Chato, né? Agora que dando conselhos bons, conselho aí politicamente correto, né? Conselho do que eu gostaria que fizessem comigo. Não vá trair, tá bom? Eu acho que você já se sente mal, é muito chato você ver a pessoa encontrar ela e misturar esse sentimento em você, né? As pessoas não merecem passar por isso. E acho que seu marido também não merece passar por isso. E vamos perguntar, você merece estar num relacionamento que você é chifruda? Você e seu marido sabem que ambos traem. Você nem pediu esse conselho, tá? Mas eu tô dando. Por que vocês não conversam, não começam a pegar junto? Por que vocês não conversam, pelo menos pra ter um pouco de verdade nessa história? Sendo que todo mundo mente pra todo mundo. Eu sei que é fácil falar, né? Tô aqui falando, porque você pediu o conselho, eu vou falar tudo que eu penso. Mas é isso, eu acho que você não deve pegar ele. Eu acho que você deve conversar com seu marido e falar assim Marido, eu sei que você me trai, porque a gente não faz aí uma coisa assim sem mentiras. Né? Uma coisa aí, tete a tete. E conta pra esposa do outro que você é gata. Mas na verdade é que, ó, às vezes ela é igual você. Às vezes ela sabe e até prefere. Ai, tá lá trepando com outros, não me enche o saco. Às vezes é isso. Ou às vezes ela até gosta. Vamos aqui jogar assim pro imaginário? Às vezes ela gosta de saber disso. Você acha que você é descoladona? Não, às vezes ele até filma e você nem sabe, é louca. Dona Flor e seus cinco maridos. Uns com tanto, outros com tão pouco, né, gente? Vamos que vamos. Olá, vovó e Vitor. Sou muito fã do canal e adoro ver seus vídeos enquanto faço cocô. Ai, 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 ai. Eu tenho nojo. Ai, gente, não. Não, 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 não. Vocês não estão vendo meu vídeo cagando, né? Ai, não, nunca. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vitor, eu tô falando sério. Isso daqui abriu um portal na minha cabeça que eu não sei o que senti agora. Vamos ao conselho que quero ter sua opinião. Sou um rapaz de 30 anos, estudante de doutorado, vendo conteúdo mais de 18 e extremamente romântico e carente. Agora ele vai começar a enumerar os boys que ele tem. O primeiro é o Daddy. Em abril desse ano, conheci um Daddy muito gato, que uma vez por semana me chama pra ir tomar vinho com ele e fazer o gloomy, 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 gloomy. Porém, ele me deixa bem claro que não quer evoluir pra algo sério. Mas eu acabei me envolvendo e, consequentemente, me frustrando. Pois ele não manda mensagem ou tem diálogo comigo quando estamos longe. Ah, mas te chama pra tomar um vinho uma vez por semana já é gostoso, né? É que eu sou desapegada, né? Enfim, entendo, entendo você. Vamos pro próximo. 2 e 3. O casal. Como o Dery não quer nada sério, aceitei um convite de um casal pra ir num bar e tomar todas. Final das contas, me levaram pra casa dele. Fizemos gloomy, 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 gloomy. Até o dia amanhecer. Ficamos nos vendo com frequência e tendo a atenção e carinho dos dois todos os dias. Mas, vovó, eu não curti muito um boy desse casal, sendo que me apeguei ao outro. Nossa! Então, decidi que não ia permitir mais do que isso. E hoje, vivemos o impasse deles querendo uma relação a três e eu dizendo não. Olha, se eu for falar o que essas gays estão querendo arrumar pra cabeça delas, que eles... 4. O ursinho carinhoso. Numa festa, conheci um bebezão urso lindo. Ficamos de casal e foi tudo. Levei pra minha casa e foi um gloomy, gloomy apenas. Estava em processo de qualificação do doutorado e ele aparecia em minha casa com um bolo, um lanche, uma flor e dizia que estava torcendo por mim. Isso me encantava nele. O problema é o gloomy, gloomy, pois ele é péssimo na cama. E isso me desanima. Ai, amigo, mas você também não... Ai, ai, ai. Difícil, hein? 5. Um monogâmico. Um certo dia com os boys 2 e 3 do casal, combinamos um A4. Gente, ai, paz e desculpa, tá? As pessoas héteras, a mãe que me assiste, as mães e as senhoras, tá bom? Esse é o mundo que a gente vive hoje, tá bom, gente? Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais... Foi tudo e mais um pouco. A questão é que esse quarto elemento me mandou mensagem e queria ficar um dia só comigo. E eu não fui difícil e aceitei. Vovó bateu um match perfeito e começamos a nos ver com mais frequência. Me afastei um pouco do casal 2 e 3, porque o quarto elemento é ciumento e disse que iria deixar de ficar comigo se eu ficasse com outros. Mas aí que tá a inconsistência, pois conheci ele com um quarto macho na cama. Porém, gosto muito dele. Peraí, mas não tá a inconsistência, né? Você conheceu ele pra uma apegação casual? Ele quer desenvolver pra uma coisa de só ficar você e ele, né? Não é uma inconsistência evoluir pra outras formas de relacionamento. Ah, agora, gente, a bicha me mandou foto de todos eles. Eu amo tanto quando me mandam foto, gente. Eu me realizo. Não posso mostrar nenhuma, mas é maravilhoso. E posso dizer que, gente, tudo aqui, todos esses machos são gostosos. Todos. Todos, todos. Olha o Dery. Um Deryzão mesmo. É daqueles Dery que as bichas querem que seja o Dery que pega ela, sabe? Essa bicha conseguiu o casal. Vamos ser bem sinceros? O Dery não vai te levar a lugar nenhum. O casal, se você entrar nesse relacionamento, você pode entrar, mas você sabe que você vai destruir eles, né? Só que você vai roubar ele do outro, vai acabar com essas pessoas e nem vai ser feliz com esse que você roubou, tá? Eu conheço várias histórias, assim, de um terceiro que entra nos relacionamentos a três, rouba um dos dois e a gente sabe bem o futuro, né? O Deryzão, que é carinhoso, que é fofo, pipipipopopô, você já arranjou uma desculpa pra não gostar dele. Ele só te trata bem, né? E você não valoriza isso mais do que uma pegadona, um glube-glube. Eu acho que você tem que ficar com um quarto. Na verdade, bicha, você não quer ninguém, né? Vamos ser bem sinceros aqui? Se você quisesse alguém, você já tinha a resposta, não precisava dessa dúvida toda. Não é melhor você continuar aí fazendo as pegações que você quer, esperar aparecer alguém que realmente faça vibrar seu botão, né? Pra fazer você pensar assim, nossa, não tenho dúvida. Porque eu acho que é assim, gente, de verdade. A gente tem várias dúvidas aqui e ali e tal, mas quando a gente se apaixona, não tem dúvida. Esses dias um amigo meu veio aqui em casa, porque ele terminou um relacionamento, e esse meu amigo veio aqui, ele falou assim, ai, então fiquei um ano e meio com o boy e tal, mas pra eu namorar demorou seis meses, porque eu ainda ficava me perguntando, será que eu quero, será que eu não quero? Mas eu quis tentar e não sei o que lá. Bicha, se você tá nessa, será que eu quero, será que eu não quero? Não é assim. Não é assim. Quando você quer, você quer. O sim pro relacionamento, eu acho que é muito óbvio. Tá, daí outras coisas vão fazer com que não dê certo. Uma distância, um problema que tenha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas aqui você não apresentou nenhum problema, a não ser você realmente não querer eles. Você não quer nenhum, tá? Você gostou de um, gostou de uma coisa no outro, gostou de uma coisa no outro, mas não gostou de ninguém, bicha. Continua vendendo seus pack de pezinho, tá? Pega firme nessa academia pra você biscoitar cada vez mais. Faz um bom pé de meia, através do seu conteúdo de OnlyFans, tá bom? Que você podia ter mandado o arroba aqui, que eu tô curiosa. Mas é isso, não vai namorar com nenhum desse, não, né? Dispersa! Dispersa! Fica lá, fica pra lá, ó! Esse aqui é biscoito dos outros, né? Vamos ser bem sincera, falei mesmo, tá? Um conselho pro meu amigo. Ah, sei que é pro seu amigo, vamos ver. Oi, vovó e Vitor, tudo bom? Por favor, não fala meu nome, porque o dito cujo que vou macetar também te acompanha. E você acha que a pessoa não vai reconhecer a história dela, né? Eu não sei exatamente em que quadro vai se enquadrar, porque pode ser tanto um conselho ruim, quanto um caso sobrenatural. Porque meu amigo tá sendo burro, e preciso de ajuda da senhora pra humilhar ele. Seguinte, vamos chamá-lo de João. O João é meu melhor amigo há quase oito anos, e é uma das melhores pessoas que eu já conheci. A gay é super inteligente, cozinha, faz drink, cuida de planta, cuida de animal, estuda o tempo inteiro. João e eu te assistimos há bastante tempo, e eu, inclusive, avisei pra ele que ia te escrever sobre o assunto. Queima, que caralho! Ai, amei, até o bacetar mesmo a bicha. Mas qual que é o problema da bicha, né? Há nove anos, o João namora o Gabriel. Nome fictício, porque a gay também te assiste. Gabriel também é meu amigo. Todos fazemos parte do mesmo ciclo, justamente por estarmos sempre juntos. Já presenciei algumas coisas no relacionamento dos dois, que muito me incomodam. Mas se fosse só a mim, não tem problema. Não posso me meter. Acontece que há algum tempo, o João também tem se sentido bastante incomodado com isso. Gabriel tem atitudes egoístas. Não trata o João como ele merece. E a cereja do bolo. Ai, que vontade de comer um bolo. João bancou o detetive, e até descobriu algumas traições. A gay burra perdoou, e eles ainda estão juntos. Mas fico triste vendo a situação de fora, porque o João já abriu mão de oportunidades boas pra caralho, só pra priorizar esse relacionamento. Aprovação em concurso público dos sonhos e afins. Gente, não, né? Não pode, né, gays? Ô, gays. Agora, a nova polêmica. O trabalho do João ofereceu um curso pra ele, e a gay estudiosa aceitou, como sempre. Nesse curso, ele conheceu uma cacura cheia de grana. Meu Deus, a história tá virando. A cacura gostou do João. Deu em cima, dividiu comida, chamou pra sair os caralha quatro. O João queria aceitar o convite. Se emocionou todo. Ficou balançado, porque não tá acostumado a receber o mínimo. E a gente conversou bastante sobre o assunto, e até dei o conselho ruim pra ele. E disse que, se fosse o contrário, o Gabriel nem pensaria. Mas a gay preza por fidelidade. E tá cheia de chifre. Vovó, que conselho você daria pra ele nessa situação? Pega ou não pega a cacura rica? Desculpa, eu tentei não deixar muito longo, mas precisava te dar um contexto da história toda. Obrigado por ler, vovó. Muito sucesso pra você e pro Vitor. Gente, a cacura é o menor dos problemas. A cacura é um sintoma. Ele querer pegar uma gay mais velha. Cacura, ele tá falando aqui um termo pejorativo, tá? Eu vou usar daddy, que é menos pejorativo. Mas eu acho que é um sintoma ele querer pegar essa pessoa que ele conheceu há pouco tempo. É sintoma de que ele tá infeliz. De que ele tá precisando do mínimo. De que ele quer uma atenção e blá, blá, blá. E tá tudo bem com o passar do relacionamento. Você começar a pensar assim, Ai, será que eu sou desinteressante? Será que, né? Mas você já tá chifruta. Seu namorado já não te dá o mínimo técnico de estranhas. Sabe? Por que você tá querendo continuar? Antes de pegar essa cacura. Antes de pegar outras pessoas. Antes de começar a se encantar com o mínimo que os outros te oferecem. Por que você não resolve o seu relacionamento? Por que você não pensa em você? Por que você não pensa, nossa, eu preciso me fazer feliz. Pra que as infelicidades que os outros me causam não me deixe tão carente, tão frágil, tão vulnerável, tão vazio. Que é assim que você tá se sentindo. Bobona, bobona. Aí você vem falar que é uma gêmea. Que é uma gêmea e o raio que o parta. Acorda pra vida. Eu tô aqui profetizando que você vai terminar com esse boy, com o Gabriel. Tá bom? O Gabriel tá me ouvindo também, Gabriel. Você vai perder. Tá bom? Pra ver se você aprende. Mas a vida é assim, Gabriel. Você vai ter que perder esse macho. E você, João, vai ter que terminar com ele. Mas você fica com quem você quiser. Isso e aquilo. Porque você quer e você tá se impedindo de ser feliz. Você já não foi fazer concurso público, aí passar nos concursos públicos que você queria viver a vida e tal. Por causa de alguém que tá fazendo o quê por você. E a gente sempre pensa assim, não, mas ele é legal, me sinto bem. Ele isso, ele aquilo, mas... Precisa demais, precisa demais, tá bom? Esse é o incentivo que eu vou te dar. Não vai querer ficar com essa outra bicha agora não, tá? Foca em resolver seu relacionamento. Esse é o conselho ruim. Namoro há quatro anos, quase sem glube, glube. Oi, Lore. Tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo canal. Você é incrível. Amo as edições do Victor. Querido, um grande beijo pra você. Então, indo pra situação. Sou uma mulher cis, sapatão e namoro há quatro anos. Nós moramos juntas há três anos e nosso relacionamento é bom, tranquilo. Somos grudadas, gostamos das mesmas coisas. Fazemos planos juntas, rimos bastante. Acontece que não temos uma vida sexual ativa. Vontade não falta. Mas as duas são bem vergonhosas, ansiosas e nada confiantes. Fora que já tentei tocar no assunto várias vezes pra tentar entender e resolver esse assunto. Mas nunca resolvemos. Da última vez que tentei, ela me disse que não gosta de como faço as coisas. Isso piorou minha cabeça. Ai, também ia piorar a minha, gente. Desculpa se tá completamente certa em piorar as coisas. Não quero viver pra sempre assim. Pensei em comprar alguns brinquedos pra me sentir mais confiante. Mas não sei qual seria a reação dela. Pois toda vez que dou essa ideia, ela não dá abertura. Então não compra, tá? Vovó, me ajuda o que devo fazer. Bota a chifre nela. Ai, vamos ser bem... Ah, louca. Não, calma lá. Obrigada por me ouvir. Eu e ela assistimos todos os seus vídeos. Então, se puder, não fala meu nome. Mas, gente, esse daqui é um caso tão comum que eu acho que muita gente vai se identificar, tá bom? Eu acho que você quer estar nessa relação sem ter uma reviravolta sexual, sem vocês terem essa ligação sexual. Porque se ela já virou pra você e disse que não gosta da forma com que você faz, isso pra mim é muito sintomático, tá? Não é que ela disse que ela gostaria de outra forma e blá blá blá, mas ela disse que ela não gosta de como você faz. Eu não entendi se é exatamente... Se ela não gosta do que você faz de conversar, querer falar sobre isso, ou se ela não gosta do ato em si, como você faz. Mas, de toda forma, parece que não. Existe abertura e você já tentou, não existe abertura pra comprar brinquedo, pra falar sobre isso. Pra nada. Você quer mesmo ficar aí? É bom, é feliz, é gostoso, mas vocês se amam? Vocês são muito amigas? O que vocês querem? E também estar mexendo com a sua autoestima? Eu acho que isso deixa você mais envergonhada ainda, mais insegura, se sentindo menos desejável. Não só não se sentir desejada, mas se sentir desejável. Percebe que tem uma diferença nisso? É maior não se sentir desejável. Eu acho que isso pode estar acontecendo com você, sim. Você tem que fler... Vamos pros conselhos ruins. E um conselho ruim que eu acho que... Gente, às vezes é o start que você precisa, tá? Flerta com outra pessoa. Não se sinta culpada, é só flertar. Pra dar um boost aí de autoestima em você. Pra você pensar, nossa, aquela mina mó gostosa me deu mole. Quer dizer que eu sou gostosa, sim. Por que que quem tá comigo não me vê desse jeito? E vamos deixar de hipocrisia aqui, tá, gente? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos falar bem sério. Vamos falar o dia a dia e a vida real, tá bom? Vamos desligar o telão um minuto. A gente precisa, sim, da aprovação dos outros pra que a nossa autoestima fique lá em cima. E quando essa autoestima não vem, não é reforçada pela pessoa com quem a gente namora, a gente vai procurar, sim, em outros lugares. E eu acho que tem casos, como esse aqui, eu sinto, que nesse caso, pra sua autoestima melhorar, e às vezes até fazer você querer voltar a trepar com sua namorada, você precisa de uma validação externa, sim. Não uma validação, tipo, de uma padrão, de uma global, de uma gostosa, desse mundo irreal que a gente vive. Você sabe o que eu tô querendo dizer? Dá em cima de alguém. Dá em cima de alguém que você vai voltar a se sentir gostosa, e daí você vai ter o start, tá? Sou gostosa, sim. Você quer trepar comigo? A gente pode resolver isso. Vamos conversar, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Ou você não quer? Em vez de você ficar assim, ah, ela não quer, tá bom, vou aceitar isso pra mim. Você vai pensar, tá, ela não quer, mas eu quero. Então vamos mudar isso daqui, vou terminar, ou vou abrir o relacionamento, não sei. Apesar de alguma revolução aí na sua vida, tá muito acomodada essa sua história. Muita amiguinha convivendo. Vamos fazer revolução, tá bom? É isso. Agora, antes de eu ler um caso, que o título é Fiquei com o pai da minha amiga, eu não preciso dizer mais nada, né? Se você gosta desse vídeo aqui em especial, existem mais de 25 vídeos aqui do Conselhos Ruins no meu canal. Conselho pra tudo que é coisa. Tem vídeo de fofoca também. E tem mais de um ano de podcast de Conselhos Ruins pra vocês maratonarem, gente. São quase 60 episódios de Conselhos Ruins Podcast pra vocês apoiarem por apenas R$10,00 mensais. Você pode apoiar pela plataforma do Apoia-se ou pela Orelo clicando nos links que estão aqui na descrição, tá? Se apoia em um ou apoia em outro. Se quiser apoiar nos dois, porque você é louca também, mas não precisa. Um só. R$10,00 mensais que não dá nem R$2,50 por semana. Você já me ajuda muito e vai ter muito conteúdo bom lá pra vocês. Vamos então pro caso Fiquei com o pai da minha amiga Gente, isso daqui é... Só o título já me deixa assim sem saber o que sentir. Me chame de Valesca. Por que você quer que eu te chame de Valesca? Oi, vovó. Antes quero dizer que adoro seus vídeos, acompanho há anos e me divirto muito. Então, eu tenho preferência por homens mais velhos e conheci um de 43 anos. Eu tinha 21. Ficamos juntos por dois meses. Ele queria algo sério, me apresentar pra família, etc. Mas eu não. Hoje, com 23 anos, dois anos depois, faço faculdade de Direito e tenho uma amiga de sala de 18 anos. Adoro ela. Um dia, com outros três amigos, tivemos a ideia de sair da faculdade e ir comer um japa. Ai, que vidinha boa! Comer um japa. Mas antes, ela queria passar em casa pra trocar de roupa. Ela mora com o pai e adivinha quem é o dito cujo. Exatamente. Eu fiquei sem graça e ele percebeu na hora. Então, disfarçou e fingiu que não me conhecia. Nossa, eu achei isso daqui. Eu já amei essa história. Eu ia me sentir muito gostosa. Ai, que coisa errada. Ai, eu ia me sentir muito gostosa sim. Tá bom? Se você não se sentiu, eu não sei porquê. Ai, vamos lá. Eu tô imaginando um daddy de filme, assim, que a gente extrapola, né? Mas se você pegou ele, você é uma gostosa. Porque todo mundo que me segue é gostosa. Eu acho que dá certo. Depois, conversamos sobre isso. Ele disse que tudo bem se ela souber disso, porque é passado. Só vamos ficando cada vez mais próximas, mas eu acho que perco a amizade se ela souber que eu pegava o pai dela. Tenho medo de contar, mas também tenho medo dela descobrir e ser pior. Me ajuda, por favor. Beijinhos e que Deus te abençoe. Amiga, você vai começar a frequentar a casa dela e vai começar a pegar o pai dela de novo. Ai, eu quero muito que essa história aconteça. Desculpa, é conselho ruim, tá? Porque a verdade, pra essa história, o conselho real é... Gente, se essa menina achar ruim é porque ela é uma infantilzona, né? Tudo bem com 18 anos, você também com 23, não dá pra gente cobrar que seja a maior maturidade do mundo. Mas você ficava com o pai dela antes de você conhecer ela. Eu acharia estranho, que era o que eu tava achando estranho, depois, que era o que eu tava achando estranho, é porque eu pensei que você tinha conhecido o pai depois de conhecer a amiga. Mas não, foi o contrário. Supernatural, você é uma gostosa e é isso. Vai voltar a pegar o Daddy, sim. E vai ser a madrasta da sua amiga, tá bom? É isso. E vocês vão ser melhores amigas. Ai, gente, vai ser incrível essa história. E também tem isso, né? Vamos ser bem sinceros? Vai que sua amiga acha legal, vai que sua amiga não acha ruim. Nem sempre as pessoas têm a reação que a gente espera, sabe? Mas às vezes o pai nem quer mais pegar você, né? Eu tô aqui jogando pro universo, mas ele vai querer sim. E eu quero essa devolutiva. E eu quero também que vocês, que têm casos doidos como esses, que quiserem pedir conselhos pra vocês, pros amigos, conselho de relacionamento, conselho de namoro, conselho de amizade, conselho pra relações familiares, que eu adoro dar pitaco em relação de família, e principalmente em relação de trabalho, gente, pode pedir conselho nesse e-mail, podcastparatudo.gmail.com. Eu posso ler os conselhos tanto aqui, quanto no meu podcast, que é aberto pra todo mundo, o podcast para todos, mas no podcast Conselhos Runs, que é só pra apoiadores, eu leio casos só de apoiadores, né? Que faz todo sentido. Enfim, continue acompanhando, porque vem muita coisa por aí esse ano. Tá rolando o Hora do VT, que é uma live toda terça-feira, aqui no canal e nos canais da DiaTV, onde eu, Nathalie Nery, Bielo, Diva Depressão, Rafa Dias, comentamos o Big Brother. E agora as quartas-feiras estão rolando as lives da Vanessa Wolff, onde eu faço uma pontinha ali, sendo o diabinho no ombro dela. Gente, se vocês quiserem acompanhar também, então já tô fazendo mais um monte de coisa, tá bom? Um beijo pra vocês, meu nome é Lumb. E lá em Flax, vídeo-se aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti